A escolha é possível em certo sentido, porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Não dá pra negar, a vida é feita de escolhas, não temos pra onde fugir, e cada escolha que fazemos abre um universo de possibilidades e fecha outros tantos. É preciso, portanto, escolher com sabedoria. Pode ser impressão nossa, mas o mundo contemporâneo, com sua velocidade alucinante, seus padrões de sucesso, suas opções de ofertas inacabáveis, parece nos deixar mais e mais ansiosos e indecisos. São tantas as opções de escolha que podemos nos sentir paralisados ou aflitos. São tantos os estímulos que nem sabemos por onde começar. E aí vem o maior perigo. Fazemos escolhas de qualquer jeito, sem a devida reflexão. Oi, eu sou Alex, e no Super Leituras de hoje vou apresentar 5 razões pelas quais acabamos escolhendo mal. E é claro, tentar te inspirar a fazer escolhas mais autênticas e transformadoras. Vamos lá? 1. Ligamos para julgamentos externos. Não é a opinião dos outros que deve influenciar o seu julgamento sobre o que é certo ou errado. Epiteto. Fica realmente muito difícil escolher corretamente quando tudo o que as outras pessoas estão fazendo, observando, julgando, tem mais peso do que aquilo em que você realmente acredita. Quantas vezes escolhemos algo que sabemos que não deveríamos escolher, apenas com receio do julgamento dos outros, só para nos sentirmos pertencentes a um grupo, ou para não recebermos críticas. Pense nisso toda vez que você estiver diante de uma escolha e tenha a convicção de que quem deve escolher é você. A precariedade da existência social inspira uma percepção do mundo em volta como um agregado de produtos para consumo imediato. Mas a percepção do mundo com seus habitantes como um conjunto de itens de consumo faz da negociação de laços humanos duradouros algo excessivamente difícil. Pessoas inseguras tendem a ser irritáveis. São também intolerantes com qualquer coisa que funcione como obstáculo a seus desejos. E como muitos desses desejos serão de qualquer forma frustrados, não há escassez de coisas e pessoas que sirvam de objeto a essa intolerância. Se a satisfação instantânea é a única maneira de sufocar o sentimento de insegurança, sem jamais saciar a sede de segurança e certeza. Não há razão evidente para ser tolerante em relação a alguma coisa ou pessoa que não tenha óbvia relevância para a busca da satisfação. E, menos ainda, em relação a alguma coisa ou pessoa complicada ou relutante em trazer a satisfação que se busca. Zygmunt Bauman Outro ponto importante é essa nossa necessidade de querer tudo para ontem. O modo de vida contemporâneo, principalmente nos grandes centros urbanos, certamente piora essa nossa necessidade, já que nos acostumamos a não esperar por nada. Muitas facilidades que temos atualmente acabam gerando efeitos colaterais nas mentes daqueles que não têm autodomínio. Pensa só, bateu uma fome? É só acessar um aplicativo e em meia horinha a comida chega à sua porta. Você tem uma dúvida? Dá um Google. Quer ouvir uma música? Ela está logo ali na palma da sua mão. Você nem precisa esperar uma semana para ver o próximo episódio do seu seriado favorito. Dá para maratonar tudo de uma vez. O problema todo é que a gente transfere essa lógica para as nossas relações interpessoais e para os nossos objetivos. Quem aí não gostaria de ficar rico do dia para a noite? E até hoje ainda cai em esquema de pirâmide financeira. Ou então, espera que o terapeuta resolva seus traumas te dando uma receita mágica. Sabia que tem gente apelando para o chat GPT achando que a inteligência artificial vai atender essa demanda? Mas é ilusão. Algumas coisas, as mais importantes, levam tempo. A falta de propósito é um verdadeiro veneno. Quando se possui o porquê da vida, então se suporta quase todo o como. Nietzsche. A falta de propósito é um verdadeiro veneno. Quando não sabemos o que nos move, o que de fato é importante, corremos o risco de adotar duas atitudes perigosas. Ou não saímos do lugar, ou andamos a esmo. E aí ficamos reféns de caprichos, modinhas, influências externas, qualquer coisa menos aquilo que realmente faria diferença nas nossas vidas. Para escolher com sabedoria, é preciso saber o que você realmente quer. Não sei se você sabe, mas a descoberta dos propósitos para a realização dos nossos objetivos é o tema do nosso curso Areté, Destravando a Excelência, que integra a escola dos pensadores. O objeto de desejo dos homens não é fruir uma vez apenas e por um instante de tempo, mas garantir para sempre o caminho de seu desejo futuro. Thomas Hobbes. Você já deve ter passado por uma situação assim. Sabe exatamente o que precisa fazer. que decisão tomar, mas… vem a preguiça, aquela vontade de deixar para depois, ou aparece algo muito mais divertido e prazeroso. Dá para pensar em coisas simples, mas que acabam impactando no seu desenvolvimento. Você precisa estudar ou fazer faxina, mas escolhe assistir um episódio ou dois daquela série. Chega a hora do almoço e, em vez de preparar um prato decente, você escolhe comer uma besteira qualquer. Você poderia assistir a mais um vídeo do Superleituras ou de outros canais edificantes, mas escolhe ver um vídeo de fofoca política disfarçada de notícia e que só vai reforçar determinada bolha. Ou canais que, em vez de promover autonomia de pensamento, insistem em doutrinar, para um lado ou para o outro. Ou ainda coisas mais graves, como estragar seu casamento porque escolheu ficar com outra pessoa só daquela vez. 5. Falta de repertório. Tudo o que a humanidade fez, pensou, ganhou ou foi, jaz como em mágica preservação nas páginas dos livros. Thomas Carlyle. Como a cereja do bolo vem essa causa tão negligenciada, a falta de repertório. Sim, é preciso ler, estudar, conhecer a vida e a obra dos grandes pensadores da humanidade, vivenciar grandes histórias e aprender com os personagens da literatura. Com isso, você ganha discernimento, você se torna capaz de argumentar melhor e fazer escolhas com muito mais propriedade, sem correr o risco de ser manipulado por um grupo, uma pessoa ou por seus desejos. E esse é o ponto central da escola dos pensadores. Unir seres pensantes dispostos a explorar o máximo de suas capacidades, capazes de fazer escolhas conscientes em diversos campos da sua vida. Vale a pena você ir no primeiro link da descrição ou clicar aqui para conhecer mais sobre esse projeto do Superleituras. Depois disso, escolha qual será o seu próximo passo. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!